Olá pessoal, isso aqui também é uma planta, uma palmeira muito linda, uma palmeira maravilhosa que nós não temos muito aqui nessa região e foi muita dificuldade para eu conseguir essa palmeira pessoal então, essa palmeira aqui é uma palmeira que nós conhecemos como pescoço marrom o pescoço marrom, é uma palmeira muito procurada pessoal, bastante procurada no paisagismo está do nosso país aqui, então está aí a nossa palmeirinha pescoço marrom que logo em breve nós teremos bastante palmeira aqui para poder fornecer para todo o Brasil, para todo o território nacional, ok? então está aí a nossa palmeira pescoço marrom, a mudinha, eu gosto de plantar ela no copinho pessoal porque no copinho ela tem mais facilidade para você aproveitar da planta, ok? então está aí pessoal, a nossa palmeira, muda de palmeira pescoço marrom a palmeira pescoço marrom é uma palmeira linda, maravilhosa e bacana do seu jeito fica com Deus, um abraço pessoal, quando alguém mandar você caminhar uma milha, ande duas porque você está sendo uma pessoa justa e quando a gente consegue colocar algo no nosso objetivo com certeza a gente começa a ter uma boa trilhada, uma boa caminhada ok? não desista do seu objetivo ok? e continue lutando porque com certeza a perfeição virá na tua vida na vida de todos ok? fica com Deus que Deus abençoe e até o próximo vídeo ok?